Olá turma, boa, você que acompanha, repórter Carnaíba e Ivan Vaqueiro Sabadão, estou aqui na feira de gado da cidade de Afogado da Inglaveira Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da feira de gado O gato já está aqui O negocinho está bem, Adelmo, beleza? Ô caba macho, e aí? Primeira Beleza Comprou ou trouxe pra vender? Rapaz, eu trouxe pra vender aqui, mas o cara só queria pagar a 21 aí, a 21 eu comprei E aí, né? A 21 o quilo, sabe? Entendi Foi pesado o bicho aqui, Adelmo? Foi, foi Deu quanto? 45 quilos, 90 quilos ele deu Deu 90 quilos 45 quilos Aí ele só queria pagar o preço que você comprou Só queria pagar a 21, né? Aí não dá, né? Aí não dá E essa daqui é 400 por centímetro dela Trouxe esses dois mesmo hoje? Não, eu trouxe 8, mas não foi que eu vendei Vendeu, né? Uns bodinhas esses aí Não deu pra guardar aquele bodinha ali ainda? Não era esse aí não, era outro que é Igual a ele, eu vendi os meus aí a 250 Esses daí foram vendidos a 220 Esses daí, ó E é, né? Esse aqui é do rapaz de Banecazuz ou não? É não? É não, né? É de Agnaldo, foi embora Foi vendido a 200 Esse daqui também foi? Foi A 250 um pelo outro? A 250 foi Três fêmeas, porra Três fêmeas e um macho É É de raça Quatro fêmeas e um macho Aí é o boi, tem mais outro ali, ó Ó pra essa raça boi aí É isso aí também A raça boi aqui foi vendida a 250 um pelo outro Três fêmeas e um macho Olha, meu gado, deu uma melhorada no preço Como é que tá o preço do gado? Rapaz, deu não, viu? Ah não, né? Deu não A mesma coisa Olha as vacas vendidas a 1.100 O tamanho das vacas Só que é maga, né? A 1.100 ainda A 1.100 Vendeu a 1.100 do cileiro Olha, pessoal Essa vaca aqui foi vendida a 1.100 Vai pra engorda, né, Adão? Vai engorda, é E aí, pessoal Olha o tamanho das vacas Cinco vacas São grandes mesmo, hein? Boa Cinco vacas, fêmeas Esse pizinho aqui é de uma também, Adão? Esse pizinho é dessa daí, ó Esse vermelho aí, ó Vai pra engorda 1.100 uma pela outra Rapaz, deu uma caída grande, hein? Agora não, só pode baixar no açougue, né, Adão? É É isso aí, turminha A gente Vamos Chegando aqui, vamos Conversar ali com a mulher do Poico Bom dia Esses dois maiores estão vendidos Só tem uns pequenos aí A 150 Os pequenos a 150 Um pelo outro Tanto vai ser mais que um fêmeo Pressão só Não muda não, né? Não Já vendeu dois, foi? Já Os dois maiores A pessoa 250 Aqui na feira de afogado Da engazeira Estou na 300 Lá na Abacurim E Aí, turminha, vamos Dando uma chegadinha aqui Mas Pra você que está assistindo Comenta Fala a região que está assistindo aí E aproveita Pra Compartilhar aí Com a galera Beleza? Na árvore Também Por aqui Oi Como é que vai? Eu peço Bota lá em pavão Me espera lá Eu vou pra casa Não saio Vou embora agora Me espera Vá simbora Que faz mais cedo Viu Neguinho, manda as ordens Tudo bom? Tudo bom, meu irmão Aqui, estamos aqui Com o vaqueiro boiadeiro Grilo Ô Grilo, como é que está a venda? Rapaz Está devagar Mais gente vende Pode deixar Está devagar mais gente Vende, rapaz Se você quiser Passou Passou A qual? A senhora de você Lirinho A senhora de você Não tem a bruxa Não tem a bruxa Não tem a bruxa Vamos ter a pressão É de papo e assim Espera um pouquinho aí Grilo, agora vai laçar uma aqui O preto E já laçou Na primeira já Vendido, Grilo? Já, nem você Troca ou vendida? Foi de troca Foi de troca Aí, vende, troca Vende, troca, nem você Troca a gente Muito bem Essa bezeria vermelha Está de quanto, Grilo? Quanto? R$1.500 R$1.500 Essa vermelha aqui Massinha Massa perdida Essa é o Tem o Abreu R$1.500 Essa é o R$1.500 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 Essa é a junta de melhor Branca, está de quanto? R$1.500 R$4.800 R$4.800 R$4.800, pessoal R$1.500 Aqueles melhores lá R$1.500 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 Agora, abapo R$4.3 R$1.500 R$1.500 Esse aqui É a junta Daquele lá ou não? Aê, aê 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 É, esse aqui É pareado para botar amarelo R$3.500 Está de quanto? R$1.500 R$1.500 É R$4.800 R$4.800 R$4.800, pessoal Bem pareadinha lá do outro lado Tem delas lá compradas por R$2500 A gente tem que fazer R$2500 Essa feira aí, com defensa A galera que tava vendendo por R$2500 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 E aí Siso? Tudo bom, seu Pedro? Tudo bom? Tudo bom, meu filho? Quanto tá esse carro tá aqui Siso? Esse carro tá nem meu não, as duas vacas Como é que tá as vacas? A vaca é R$4600 R$4600 as duas R$5200 R$5200 as duas Ô Siso, o preço do gato, como é que tá? Oscilou, tá no mesmo? Então, mesmo com a chegada das chuvas, mas o preço Tá no mesmo Não subiu, não Só subiu no açougue É, não subiu, não empurrar, mas não vai ser o que subiu Pior que ninguém reclama Né, velho? Ninguém reclama Né? O professor reclama Quando é O arroz Que ninguém quer plantar Ninguém quer plantar É, né? O gado só engorda A gente A gente Gastando dinheiro No pasto No farelo A R$270 É R$250 E o peijão todo não sabe reformar Feijão, o voo e o sabão Mas a carne do gado Ineceu, né? Porque é R$32,00 Baixou o preço pro produtor, mas pra gente comprar? R$32,00 R$32,00 Tá vendo? E a roupa caiu, porque deu até 3 anos Hoje é R$270,00 E não chegou no açougue pra essa aqui, né? Pois é, mas é porque não tem lei, não tem ordem aqui Afogado Não tem Se tivesse, eles baixavam Tem que ganhar O cabra tem o direito de ganhar Mas não é metade O vinil aqui Põe aqui na balança Baixa até quem tá ganhando É, porque se o Se baixou Pro criador Pra quem vai consumir Tem que baixar também, né? Lógico Pra ter a balança igual, né? Sim Baixou Baixou R$5,00 no arroz Ou R$10,00 Baixar a cara Pra chegar até o consumidor final Não era isso? Mas o povo não reclama O reclama O que de arroz O que de farinha O assunto O óleo Que tá caro Mas a cara de todo mundo fica Pronto Mas não comprasse Ô, seu Pedro O que o senhor tá achando Dessa idade que o senhor tem O que o senhor tá achando Desse inverno de 2024 Tá animado? O senhor tá Pra mim tá Porque eu plantei até no seco Já tem milho no meu campo E tudo isso? É bom o inverno Os assuntos cheios Os assuntos cheios, né? Os assuntos cheios, né? Muito pacos Muito pacos Que é importante pra nós do campo, né? É Muita água e muito pacos Muito pacos Bota agora pra fé, viu? Muito bem Tu vai ver tal lagu Acho que foi o parê Acho que foi o parê Pô A gente também Inverno com uma Muita viagem Pô 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 Aqui, menino. Um gado aqui vai embarcar. Tem mais um gado aqui embarcar agora. Olha o gado embarcando. Olha o gado subindo aqui, galera. O gado está embarcando. Olha o gado subindo aqui. O gado está embarcando. Olha o gado embarcando, olha o gado embarcando. Lá que não está chegando aqui, o gado. O gado está embarcando! Olha o gado está embarcando aqui. Mais três vacas estão aqui No caminhão O caminhão aqui vai pra onde? O caminhão aqui vai pra onde? Caminhão carregado Já finalzinho de feira Já vai dar dez horas Algumas pessoas já foram embora Outros estão por aqui Valeu galera, um abraço pra você que assistiu até agora Um abraço pra você